Foi só um ciclo a mais que se fechou E uma nova porta vai se abrir, vai se abrir Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá um novo começo A glória da segunda casa será maior do que a primeira